A nossa equipe foi conferir de perto o conflito entre o governo federal e produtores rurais que estão localizados na região de São João do Caru. Acompanhamos a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão que briga pelos direitos dos agricultores da região. Confira na reportagem. São João do Caru é um município que foi homologado em 1994 pela Lei Estadual de nº 6.125 e instalado em 1997, onde deixa de ser povoado da cidade de Bom Jardim e passa a ter status de município. Está localizado a 345 quilômetros da capital maranhense e possui uma população estimada em um pouco mais de 12 mil habitantes. As principais economias do município são a pecuária e a agricultura. O seu bioma é amazônico e possui nascentes de rios que banham todo o seu território, o que nos leva a crer que o lugar é rico em minério. A nossa equipe foi conhecer de perto o drama de pecuarista e pequenos produtores rurais da região, que são tratados como intrusos pela FUNAI através do governo federal que homologou a área como reserva ao ar em 2005, quase 10 anos depois da criação do município, onde já se encontravam instalados um pouco mais de 6 mil pessoas, dentre adultos, idosos e crianças. A reserva indígena ao ar foi criada para proteger os 33 índios de etnia ao aguajá, que vivem na floresta e estão ameaçados por ação de madeireiros que exploram ilegalmente a região. Esses índios fazem parte de um grupo de 400 que vivem como caçadores e coletores no Brasil, nômades que escolheram ficar distante do homem branco. Na década de 80, a FUNAI reconheceu essas terras e, em 1992, foi declarada como posse indígena do então povoado São João do Caru, que nasceu em 1966, muito antes da FUNAI explorar a região. A vegetação da região é muito variada, com seu clima quente e úmido, o que favorece a predominância de árvores de grande porte, o que desperta o desejo nas madeireiras. O caminho de Bom Jardim até São João do Caru é extenso, pela MA 318, uma estrada vergonhosa que liga um município ao outro com trechos de pura lama. São 96 quilômetros de estrada, sem nenhuma estrutura de asfalto, porém de belezas naturais que encantam o olhar de qualquer ser humano. São trechos de lama, dezenas de pontes de madeira, nascentes de rios, aves raras e difíceis de serem vistas, como, por exemplo, a Iuna, cerrados e montanhas. O nosso objetivo na viagem era chegar no município de São João do Caru. Madrugamos pela estrada até chegar em Bom Jardim. Seguimos viagem. Fomos acompanhando uma equipe da FAEMA, que se dirigia a um encontro que estava sendo realizado no município, para tratar com produtores rurais que perderão as suas terras. Deputados se fizeram presentes no encontro e falaram sobre o grave problema que enfrenta esses produtores. É o ministro Joaquim Barbosa, que é o ministro que dirige o Conselho Nacional de Justiça, que todas as outras representações não obtivem nenhum êxito, porque eles estão colinhados, estão juntos, para tirar vocês daqui. Mas eu tenho fé que o ministro Joaquim Barbosa vai se manifestar como corregedor do Conselho Nacional de Justiça e vai intervir, e vai parar essa desintrusão, e vai olhar para cada um de vocês, para o problema de cada um de vocês, como os deputados têm feito, Carlos Amorim e Everton Rocha. Parabenizo esses deputados. O encontro reuniu pessoas de diversos povoados do município. São pecuaristas e pequenos produtores. São homens, mulheres e crianças. Todos compareceram com medo de ficar sem ter para onde ir. E o drama já pode ser sentido. Deputados falam da importância deste encontro. Olha, o evento foi para que a gente pudesse acompanhar de perto e conhecer a realidade aqui da cidade de São João do Caru e da suposta reserva Uaguajá. Nós saímos daqui convencidos de que hoje estamos prestes a cometer uma grande injustiça. Eu digo estamos porque é o Estado que está cometendo, o Estado brasileiro está cometendo essa grande injustiça, que é fazer a desintrusão desses pequenos produtores, desses maranhenses, desses pais de família que estão aqui, nas suas pequenas propriedades, produzindo. Aqui a gente viu produção de plantações de mandioca, casas de farinha, gente humilde, de gente que está realmente querendo cuidar, construir a sua família, educar. E aí está aí, todo mundo num momento agora de depressão, de desespero, porque são quase 7 mil pessoas que serão afetadas, são 1.200 famílias. E nós vamos tentar, eu conversando aqui com o deputado Carlinhos Amorim, nós vamos tentar conversar, sensibilizar com o juiz federal que está fazendo, que é o responsável pela execução dessa sentença, para que ele possa, pelo menos garantir, antes que se aconteça qualquer tipo de desintrusão, que se haja o reassentamento dessas famílias. Aqui ninguém foi assentado, não foi feito levantamento, não foi feito... Agora que nós soubemos, o Afunai divulgou que o INCRA lançou um edital para compra de terras, para poder assentar as famílias que estão aqui dentro da Uaguajá. Ou seja, aí eles vão sair daqui e vão para onde? Vão para a beira da BR? Vão morar onde? Então, isso aqui é um problema social que está sendo criado e a gente precisa encontrar essa solução. Repito, são quase 7 mil pessoas. Vocês aqui da imprensa estão aqui de perto, olharam a quantidade de pessoas hoje na Assembleia Geral deles. Então, aqui não é 200, 300 pessoas. E se fosse, que fosse uma. Imaginem essa quantidade. Então, a gente faz aqui esse apelo para que a gente possa encontrar um consenso e uma solução desse litígio. Olha, a nossa presença aqui, ela veio para confirmar uma suspeita que nós já tínhamos há muito tempo, de que pode se cometer aqui uma grande injustiça contra milhares de pessoas que sobrevivem dessas propriedades aqui na região. Nós estamos aqui presenciando, já andamos algumas propriedades, fizemos um grande encontro com lideranças aqui da comunidade, com pequenos produtores, com familiares, ouvimos depoimentos. Estamos aqui em uma área presenciando de perto e vendo as pessoas preocupadas, pessoas que estão aqui há muitos anos, que trabalham, que labutam, que sobrevivem disto aqui, que sustentam suas famílias produzindo uma agricultura de subsistência. E, no entanto, é doloroso e injusto a gente ver uma medida que pode afastar essas pessoas do seu habitat aqui. Porque o que elas sabem fazer é o trabalho com a agricultura e cuidam muito bem dessa área aqui. Então, nós vamos fazer todo o nosso esforço ao lado do deputado federal Everton para que isso não possa acontecer, para que essa injustiça e esse grande problema social possa se tornar aqui uma realidade. Nós temos levantado a nossa voz na direção do governo do Estado, do governo federal, dos organismos envolvidos com a questão, para sensibilizá-los. Vamos ao Poder Judiciário também, conversar com o juiz que executa esse processo, dizer a ele o que nós estamos vendo e presenciando, procurar tocar no coração do Poder Judiciário para rever e mudar a forma de execução dessa sentença. A FAEMA briga em prol destas famílias e acompanha de perto o ato de desintrusão que está prestes a acontecer. Eu vim trazer aqui uma palavra de, não sei se de conforto, mas uma palavra de ânimo. Queria dizer que vocês não estão sóis nessa causa. Queria dizer que tem muita gente no Brasil afora preocupada com vocês. Doutor Emerson, você como assessor jurídico, como é que você avalia a situação hoje de São João do Caru, tendo em vista que você acompanhou o processo de desintrusão? Bem, Rogério, a situação de São João do Caru é uma situação realmente crítica. Nós acompanhamos o processo e agora nessa fase da desintrusão nós estamos vendo que realmente há um grande equívoco do Poder Judiciário em retirar essas pessoas dessa forma. Nós temos uma preocupação muito grande, a Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão tem uma preocupação muito grande com a repercussão desse caso, porque a gente sabe que a ampliação de terras indígenas indiscriminadas pela FUNAI em todo o território brasileiro tem provocado uma série de injustiças. E aqui a gente comprovou isso de fato. Realmente há um grande contingente populacional, existem muitas pessoas aqui, muitas famílias e há uma série de informações desencontradas. Nós iremos ao Poder Judiciário, iremos falar com o doutor Madeira e pedir para ele rever os termos da decisão que ele prolatou no sentido de assentar pelo menos essas pessoas antes de retirá-las das suas terras. Não há ainda um local para onde elas vão. As pessoas estão aqui, eu faço questão de frisar. Existem mais do que, acho que até 600 famílias aqui, se a gente for calcular. E é necessário que o Poder Judiciário se sensibilize. Não adianta retirar essas pessoas e depois não tê-las onde colocar. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, ela tem acompanhado todo esse processo de perto e a Federação do Maranhão tem atentamente acompanhado. E é isso que a gente vai fazer, vai continuar acompanhando juntamente com os deputados para tentar dar um desfecho para essa situação o melhor possível. Para que não se repita aqui injustiças como aconteceu na Suí Ami Sul, no Mato Grosso e outras desintrusões que a gente sabe muito bem. A FUNAI, juntamente com o Exército, já se alojaram e montaram a sua base militar que servirá de apoio para a operação do dia 6 de janeiro de 2014, quando estas pessoas, tratadas como intrusas, serão expulsas de seus lares por forças militares. Bom, essa base aqui visa dar apoio aos trabalhos de desintrusão da terra indígena ao ar que estão por acontecer. Então aqui é a primeira estrutura física para poder instalar parte da equipe que vai fazer parte desses trabalhos de desintrusão. Os militares hoje aqui são quatro. São quatro policiais da Polícia Militar. São do Batalhão de Polícia Ambiental que ficam aqui para dar o apoio à equipe que está presente, fazer a segurança do recinto e para estar punindo qualquer tipo de crime ambiental que porventura foi encontrado aqui no interior da terra indígena. Segundo moradores, a injustiça de tirar pessoas à forças mostra uma manobra desesperada para se ter o domínio da terra de imediato. Para a gente, nós não entendemos muito da parte jurídica, mas para a gente vem atropelando vários resultados que nós já tivemos nessa causa. Nós tivemos assegurado pelo doutor José Carlos do Vale Madeira o direito à ocupação de boa-fé, direito a indenizações e reassentamento, o qual a desintrusão vem atropelando todos esses resultados. Sem falar que agora é que o INCRA abriu licitação para a compra de terras, para o receamento. Nós não estamos entendendo. Primeiro nos expulsa, nos tira de casa, para depois falar de nos assentar. É uma história muito complicada, nossa situação é lamentável. Pedimos aqui para o doutor José Carlos do Vale Madeira que tenha compaixão da gente, que olhe essa causa com bastante carinho. Não deixe acontecer o pior, porque desintrusão é uma palavra tão desagradável, retirada de intruso, e o pior é o efeito da desintrusão. Quantos pais de família vão ficar jogados na margem da rodovia, quantas crianças, o futuro dessas crianças e o nosso futuro. Então pedimos às autoridades que olhem com atenção, a nossa governadora, que dê uma palavra, nem que seja uma palavra nessa causa, mas fale, fale por nós e não deixe acontecer o que está marcado do dia 3 ao dia 6, a nossa expulsão. De um lado, o Exército se prepara com todo o seu poderio militar para retirar na Força Bruta as 1.200 famílias. Do outro, essas famílias afirmam que estão prestes a dar as suas vidas enfrentando o Exército se for necessário. E queremos dizer para o Brasil, para o mundo, que nós não vamos sair daqui. Nós vamos resistir, vamos lutar para defender o nosso direito, o direito dos nossos filhos, da nossa família até o fim. Nós não vamos sair de jeito nenhum, se Deus quiser, e ficaremos aqui e vamos trabalhar e tirar o sustento da nossa família aqui. Mesmo com o Exército vindo para cá, vocês não vão sair? De jeito nenhum. Deus do céu, lá do cedo, nos ajudar e nós não vamos sair daqui de jeito nenhum. Vamos ficar todo mundo aqui. Nem ligando, eu tenho seis filhos para dar de comer e tudo estuda. Morar na BR eu não vou, debaixo da ponte eu não vou, porque eu não sei se a ponte vai cair. Então, eu tenho que dar estudo e o trabalho é aqui. Meu filho nasceu aqui e não é só eu não. É milhares de pessoas que tem aqui que precisam dessas terras aqui. Nós devemos dar mandioca, do arroz e do milho. Não é de maconha. Eu não conheço uma linha de roça de ídio. Eu nunca comi uma batata de macaxeira e nem uma batata nenhuma plantada por índio. Por isso, não saio e aqui eu fico e aqui fico plantado se tiver precisão e pronto. E acabou. É verdade. Cheguei na região em 1991. Nunca tinha visto falar índio. Em 2002, por bem dessa governadora atual hoje, junto com a FUNAI, fizeram essa demarcação. O qual nós vem sofrendo ameaça. E nós vamos permanecer até o fim. Nós não vamos sair daqui. Nós não saímos da nossa terra. Quantos povoados mais estão envolvidos aí? Estão envolvidos aí nesse problema? Quantos povoados? A vitória da conquista é o começo. Segundo é o cabeça fria. Terceiro é esse aqui. E primavera também são o quarto. Pregado também são o quinto povoado. É fora daqueles que passam verão no que prejudica tudo. É como que seja dentro da própria área. Devido a tantos problemas que nós estamos acompanhando hoje no Brasil e no mundo afora. Por causas sociais. E o governo, em plena época dessa, com tantos problemas, pensar em tirar milhares de famílias que estão dentro dessa área. Pessoas trabalhadoras, sofridas, está entendendo? Famílias pobres, está entendendo? Pessoas que têm mão calejadas, entendeu? E qual vai ser o futuro dessas crianças e desse povo, entendeu? Que pensam no futuro ter dias melhores. Qual é a perspectiva desse povo? Se o governo tomar essa atitude que já está prestes a acontecer. Eu acho absurdo também o governo do estado, que até hoje nunca se manifestou, nunca fez nada por nós. O nosso governo municipal atual, que virou as costas para nós, nós estamos desassistidos. Se não fosse o nosso deputado Carlos Amorim, se não fosse o nosso deputado federal, o Everton Rocha, está entendendo? Nós, não sei o que seria de nós, que ele achou nós por acaso. Foi Deus que botou ele, foi Deus que botou ele no nosso caminho. Está entendendo? Tipo, eu considero um milagre aparecer ele, que senão nós já estaríamos saído, como o Mato Grosso, tiraram o pessoal do Mato Grosso, como a região aqui do Tocantins, está entendendo? A região da Bahia, que nós vimos lá em Brasília, situações difíceis. Pessoas, a região de Raposa Serra do Sol, pessoas perdendo o seu suor, seu trabalho. Eu acho isso um absurdo, porque no nosso país nós conquistamos a democracia. E hoje nós estamos vivendo uma ditadura. O povo não está sendo olhado. O povo não está sendo olhado. Isso é ditadura. Porque a gente não tem o direito de ser ouvido. É uma ditadura, para mim, no meu ver, é uma ditadura. Isso é um absurdo. Nós não permitimos ditadura no nosso país, principalmente no Maranhão. A diferença é a FUNAI, que coloca nós contra os índios. A FUNAI coloca nós, trabalhadores, para os índios, como uma ameaça para eles, que na verdade nós não somos ameaça para índios. Nós queremos a paz, a harmonia entre eles. Este é o povoado de Caju, no município de São João do Caru. Uma das comunidades que está ameaçada por desapropriação pela FUNAI e governo federal. A decisão foi sentenciada pelo juiz José Carlos Madeira, da 5ª Vara da Justiça Federal. E a desintrusão está marcada para o dia 6 de janeiro de 2014. A decisão que determina a desintrusão da área indígena ao Aguajá é, na verdade, o desdobramento de uma sentença proferida há mais de 10 anos, através da qual se determinou exatamente a retirada das pessoas que ocupam a área denominada área indígena ao Aguajá. O que se vai fazer agora em janeiro é, precisamente, a remoção de pessoas, equipamentos que se encontram nesta área. E há um aspecto que precisa ser ressaltado, é que a decisão, a par de preservar os direitos indígenas, busca também resguardar os interesses dos lavradores e das pessoas que ocupam a área indígena ao Aguajá. Diferentemente do que algumas pessoas apregoam, os lavradores, os moradores da área atingida pela desintrusão, não ficarão marginalizadas ou colocadas nas BRs. Elas serão acomodadas em projeto de assentamento do INCRA e receberão do Estado brasileiro todo o apoio. Há uma preocupação da Justiça Federal e a decisão que proferir determina, precisamente, isto, de assegurar vários benefícios a essas pessoas. Então, nós iremos fazer a decisão em duas vertentes. No primeiro plano, nós teremos 40 dias para o que se denomina de desocupação voluntária da área indígena, através, nesse período, os lavradores, as pessoas que ocupam a área, serão convidadas a desocuparem voluntariamente. Ultrapassado este prazo, dá-se-á, então, a desocupação coercitiva, isto é, com a intervenção da Justiça Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro, que já está sendo deslocado para esta área. Aqueles que desocuparem voluntariamente serão contemplados por diversas medidas de apoio que a Justiça Federal está determinando. O Governo Federal está se comprometendo, por determinação judicial, a promover a distribuição de semente para os lavradores, a distribuição de terras em assentamento do INCRA, na região, para os lavradores, terras agricultáveis, terras que sejam próprias, portanto, para a agricultura. Haverá também o deslocamento de técnicos do Governo Federal para inserir essas pessoas no chamado Cade Único, que é um programa do Cadastro do Governo Federal, que contempla diversos programas sociais, como Bolsa Família e outros programas de assistência. Então, a preocupação é muito grande com as pessoas que ocupam a área ao Aguajá. De sorte que eu quero aqui assegurar aqueles que ocupam a área que procurem desocupar voluntariamente. Nós iremos disponibilizar um serviço 0800 para que as pessoas possam ligar e tirar as suas dúvidas. E aqueles que realmente tiverem dúvidas com relação a isso devem se utilizar desse serviço e devem recorrer às pessoas que estarão presentes na área a partir do dia 3 de janeiro. E mais ainda, nós determinamos a criação de um comitê chamado Comitê de Desintrusão da Terra Indígena ao Aguajá, que será composto por todos os órgãos federais envolvidos nesse programa, Presidência da República, Ministério do Planejamento, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Membro do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. E eu determinei ainda a inclusão de um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e de um representante do Governo do Estado do Maranhão. Ou seja, para que esse comitê possa acompanhar o cumprimento da decisão que proferimos e assim se dê máxima transparência ao cumprimento da decisão. Nossa preocupação é, em duas frentes, preservar os direitos dos índios, porque a sentença proferida aqui há 10 anos assim já determinava, mas fazer com que essa garantia não ofenda minimamente os direitos das pessoas que ocupam as áreas, a área indígena ao Aguajá, ou seja, os lavradores, os porceiros que ali se encontram. Eu posso assegurar que estes que se encontram e preencherem os requisitos legais serão contemplados pelos diversos programas de apoio do Governo Federal. Como essas pessoas serão beneficiadas pelo INCRA? O INCRA já lançou um edital, melhor dizendo, para compra de terras diretamente. Então, o prazo termina hoje, 27 de dezembro. A partir de amanhã, o INCRA, ou na segunda-feira, o INCRA já estará autorizado a selecionar as terras e vai destinar essas terras a esses lavradores. De sorte que, esgotada essa fase de aquisição das terras, as terras estarão aptas a serem entregues, disponibilizadas para os lavradores. Vai ser feito o que se denomina, e isso está na decisão que proferir, a concessão de uso, ou seja, as terras não terão o domínio transferido para os lavradores. Elas ficarão para serem usufruídas, concessão de uso, para que o INCRA continue dando assistência a essas pessoas e evite que elas sejam incorporadas ao mercado imobiliário, ou seja, que elas possam ser vendidas por aqueles que forem beneficiados por essas terras. Então, a ideia é que o INCRA disponibilize terras e disponibilizando terras também promovam em seguida a distribuição de sementes e possa fazer com que essas famílias sejam beneficiadas por um programa de financiamento chamado PRONAF, que é um programa de apoio à agricultura familiar. Meritíssimo. Nesse período de 40 dias, essas pessoas vão ficar desassistidas financeiramente. Existe alguma medida sua que beneficie elas? Eu determinei que a União promova o cadastro dessas pessoas para colocá-las na mesma sistemática do que nós chamamos de seguro-defeso. Seguro-defeso é um seguro que é assegurado aos pescadores durante o período em que é proibida a pesca. Então, aqueles pescadores, em prol da preservação de determinadas espécies, não pescam, não atuam em determinado período, mas recebem do Estado uma compensação financeira. Então, nós estamos criando uma dinâmica assemelhada a esta para que essas pessoas, durante esse período, que é precisamente o período de colocação de roça, na linguagem dos lavradores, que é o período de inverno. Então, como eles ficarão naturalmente impedidos de colocar suas roças nesse período, nós contemplamos essa política do governo. Eu tenho certeza que o governo federal, a União, irá disponibilizar os meios necessários para que essas pessoas não fiquem alijadas do seu sustento. Nessa sua decisão, qual o prazo que elas passarão a receber esse benefício? A ideia é que seja feito um cadastro. Então, feito o cadastro, a União, os órgãos do governo federal vão determinar. Eu cogito de ser mais ou menos um ano. Eu acho que esse é um período razoável. Mas esse período, quem vai definir, vai ser também o comitê de desintrusão que vai vendo a situação concreta para aferir a realidade. Nada mais justo do que, pelo menos, indenizar essas famílias. O cidadão brasileiro também merece respeito. A proteção ao índio deve acontecer sim e a reserva deve ser preservada. O que não pode parar é a fiscalização contra as madeireiras ilegais que exploram e até matam crianças indígenas para arrancar as árvores de suas terras. Esses, sim, são criminosos que ninguém trata como intrusos, mas estão lá. O que não pode parar é a fiscalização contra as árvores de suas terras.